E para falarmos mais sobre este assunto, eu converso agora com o sócio trabalhista do Almeida Prado, Hoffman, advogados, Sérgio Pelsiman. Boa noite, Sérgio, seja muito bem-vindo ao RF News. Boa noite, Tatiana, e a todos que nos assistem. Você pode, por favor, explicar o que mudou? Na verdade, acho que antes de explicar o que mudou, a gente tem que trazer um pouco do contexto do FGTS, que é uma verba instituída em 67, foi prorrogada, trouxe inovações em 88 e hoje em dia faz parte de todos os colaboradores que têm um vínculo CLT. Antigamente, essa atualização de fundos de garantia era pautada pelo sistema TR, que é uma taxa referencial, que esse é o nome efetivamente existente para essa taxa, com um acréscimo de 3%. Só que essa validação, há 20 anos atrás, ela tinha um índice de atualização. Agora, em 2024, realmente não faz o menor sentido essa manutenção. Por isso que essa ação proposta em 2014, foi julgada somente agora, em 2024, para atualizar esse índice, colocando como mínimo o IPCA a partir de hoje. Ou seja, o que é passado, continua no passado. A partir da publicação do julgamento do STF, a gente começa a inserir essas atualizações pelo modo IPCA. E qual é a... Desculpa, pode continuar. É uma forma de atualização para... Porque, nada mais, o FGTS é um direito social de todo trabalhador. Então, essa defasagem, querendo ou não, trazia um prejuízo e agora vai mudar um pouco com essa forma de atualização. E quais são os benefícios para o trabalhador? Para o trabalhador, a intenção é somente a atualização. Porque o FGTS, ele não é utilizado no dia a dia, com exceção do saco-aniversário de quem utilizou no passado. Mas o FGTS, ele geralmente é utilizado quando as pessoas são desligadas, sem justo motivo, e pode levantar esse valor para as despesas ou, eventualmente, para a utilização na compra de um imóvel. Então, o FGTS, atualmente, ele tem um fim específico, na verdade, que é despesas e questões habitacionais. E existe alguma mudança no cálculo dos depósitos mensais que os empregadores devem fazer para o FGTS dos seus funcionários? Não, o procedimento é o mesmo. 8% mensais, de acordo com a verba salarial do trabalhador, o que vai mudar na prática para o empregado? Nada. O que vai acontecer para o empregador? Nada. Nada. A parte positiva nisso é a inflação, que vai ser direcionada a essas verbas em contas vinculadas que os empregadores, todo mês, realizam os pagamentos. E para nós encerrarmos, né? As mudanças, elas afetam, de alguma forma, as condições de saque por demissão sem justa causa? Se sim, de que maneira? Na verdade, não. Desligamento sem justa causa permanece o mesmo motivo. Então, a pessoa tem o direito de sacar esse fundo com o acréscimo da multa de 40%. O que pode favorecê-la? Dependendo do momento desse desligamento, ou seja, se for a partir de hoje, contando um prazo de 6 a 10 meses, essa atualização vai ser um pouco maior. Então, uma verba que, por exemplo, como você mencionou, tinha R$33, vai passar a ter R$45 a mais. Então, esse que é o grande cenário positivo. Muito obrigado pela sua participação aqui no RF News. Obrigado e excelente noite a todos. Obrigada.